Estou pensando na vida eterna neste momento Uma alegria invade meu sentimento Pois eu sei quando meu corpo for sepultado Ao paraíso o meu espírito será levado E quando eu vá chegar Jesus vou abraçar Amigos que já partiram Eu vou rever E quando eu vá chegar Pra sempre irei cantar Sabendo que nunca mais eu vou morrer Talvez meu corpo repousará na sepultura Aguardará adormecido aquele dia Em que as trombetas com grande poder no céu soar Então meu corpo glorificado vai ressuscitar E quando eu lá chegar Jesus vou abraçar Amigos que já partiram Amigos que já partiram Eu vou rever E quando eu vá chegar Pra sempre irei cantar Sabendo que nunca mais eu vou morrer Amigos que já partiram Amigos que já partiram Amigos que já partiram Sua igreja Vier buscar Num momento Radiante Transformada Serei E com os anjos Juntamente Subirei E quando Ela chegar Jesus Vou abraçar Amigos Que já partiram Eu vou rever E quando Eu lá chegar Pra sempre Irei cantar Sabendo Que nunca mais Eu vou morrer E quando Eu lá chegar Eu lá chegar Pra sempre Irei cantar Sabendo Que nunca mais Eu vou morrer E quando Eu lá chegar Do Eu vou lancer Eu sei Eu vou Eu vou